Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo vetorial, em que hoje nós vamos apresentar sistema de coordenadas. Isso mesmo, para nos auxiliar a fazer cálculos, nós precisamos definir um sistema de coordenadas que nós vamos, em geral, considerar um canônico, um padrão para fazer esses cálculos, tá bom? Então, não perde a aula, que ela está bem legal, tá bom? Então, roda a vinheta! Bem, pessoal, sistema de coordenadas pode soar como se fosse algo novo para a gente, mas, de fato, a gente já viu, só que eu não chamei a atenção para esse fato, já que esse não era o nosso objetivo inicial. Como assim, professor, a gente já viu isso? Vou mostrar onde foi que a gente viu. Lembra que a gente considerou no R3, por exemplo, uma base, tá? Então, pega três vetores, né? Uma base do R3. Então, se eu tenho uma base do R3, a gente também já viu que qualquer vetor do R3, ele é escrito de maneira única como combinação linear dos vetores da base, né? Então, se eu pegar um V aqui no R3, no vetor no R3, a gente tem que, vão existir, né, escalares, V1, V2 e V3, percentuais reais, de modo que eu posso escrever o vetor V como sendo V1A mais V2B mais V3C, né? E a gente já viu, né, que essa escrita é de forma única, então isso está bem definido. Ou seja, está bem definida as coordenadas do vetor V com relação a essa base ABC, tá bom? Ou seja, eu poderia dizer, ó, que V é escrito dessa maneira, ó, V1, V2, V3, na base ABC. Então, o objetivo da aula de hoje é considerar um sistema de coordenadas que a gente vai chamar de padrão, de canônico, que vai facilitar na hora dos cálculos. Então, vamos começar primeiro com o R2 e depois fazer a extensão natural desse sistema para o R3. Então, pessoal, aqui no plano, né, a gente começa considerando duas retas que são perpendiculares, tá? E aí, no ponto de interseção dessas duas retas, a gente vai definir o que seria a origem do nosso sistema, tá? Então, a interseção das duas retas perpendiculares, a gente chama de O, que é a origem, tá? E aí, né, você já está acostumado em que esse eixo horizontal, a gente chama de eixo das abscissas, né? E o eixo vertical, o eixo das ordenadas, tá? Então, não é só uma coisa que vocês já conhecem desde lá do ensino fundamental, do ensino médio. Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Bem, a gente vai considerar dois vetores que sejam unitários e que esteja cada um na direção desses eixos. Primeiro, professor, o que é um vetor unitário? Então, o vetor unitário é aquele cujo comprimento é igual a 1. Lembra que quando a gente falou da definição de vetores, ele tinha uma direção, um sentido e um comprimento, ou módulo, né, se você quiser falar assim. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu vou considerar na direção do eixo x, do eixo das abscissas, cujo sentido dele aponta para o lado positivo, tá, do eixo x, o vetor de comprimento 1, eu vou chamar ele de i, tá? E na direção do eixo das ordenadas positivo, também de comprimento 1, eu vou considerar um vetor chamado j, tá? Então, esses vetores aqui é que vai ser a base canônica para o R2, tá? Então, i e j, bota base canônica para o R2, tá? Mas aí você fala, peraí, professor, tá ligeiro demais, você, né, só apresentou e já tá casando, não é assim não, né, tem um regulamentezinho. Primeiro, professor, porque isso é uma base, né, porque é uma base, aí você lembra, bem, para que eu tenha uma base no R2, eu tenho que ter dois vetores que são Li, e aí a gente lembra, né, que geometricamente, a gente tem também uma noção de mostrar que dois vetores são Li, né, via aquele teorema que a gente apresentou em aulas passadas, que caracteriza vetores Li, mas geometricamente a gente sabe identificar, né, a gente sabe que se eu tenho dois vetores no R2, que eles não são colineais, então esses dois vetores, eles são Li, né, então geometricamente a gente já consegue enxergar que esses dois vetores aqui são Li, tá? E aí, beleza, aí você diz, professor, e como é, tem uma representação para esses vetores? Tem, ó, observe o seguinte, eu não posso escrever qualquer vetor na base, então eu vou escrever eles, eu vou escrever o vetor i na base. Bem, o vetor i na base, ele vai ser 1 vezes i, mais 0 vezes o vetor j, tá? E aí, a gente vai dar uma outra notação que podemos representar o vetor, porque a gente vai perceber que a notação de vetor, nesse caso, quando a gente considera a base canônica, ela vai se confundir com a representação de um ponto no plano, tá? Ou seja, então esse vetor com relação a essa base, que ele tem coordenadas, 1, 0, né? Aí você diz, professor, mas isso aqui não seria a notação que representa esse ponto? Isso, x igual a 1 e y igual a 0. Exatamente. Por isso que essa base, ela é chamada de base canônica, né, para o R2, justamente porque os vetores, eles se confundem com pontos, digamos assim. Então, por exemplo, se eu chamar de p esse ponto aqui, ó, no 0, 1, o que eu tenho aqui, né, ó, é o vetor op, né, se eu pegar esse segmento orientado, mas só que isso aqui vai coincidir com as coordenadas do vetor p, tá bom? Então, só seguindo aqui, né, eu posso representar o vetor i dessa maneira, e o vetor j, analogamente, né, vai ser 0i mais 1j. Observe o seguinte, que tem uma coisa importante aqui, que é a ordem, certo? Então, a ordem que eu considero os vetores na base, que a gente chama de base orientada, ó, observe que ele interfere na forma que eu escrevo o vetor, né, porque se eu trocasse a posição do i com o j, eu ia ter uma associação diferente, né, então esse aqui, eu vou associar ao 0, 1, que é justamente, ó, esse ponto aqui, né, ó, esse vetor do 0 até o comprimento 1, tá bom? Então, essa é a representação do vetor j. E aí, de fato, né, ó, digamos que eu pegue esse ponto aqui, tá? E eu considere o vetor que sai da origem, vamos chamar aqui de ponto o quê? Esse vetor, ó, que vai da origem até o quê? Aí você diz, professor, como é que eu sei as coordenadas desse vetor? Aí a gente projeta, né, ó, projeta na direção do i e projeta na direção do j. Então, veja como isso vai facilitar, ó, esse vetor, esse vetor aqui, ó, quando eu projetei aqui, né, eu obtive na direção de i, ó, essa projeção aqui. Então, como é que eu posso escrever esse cara com combinação linear do i? Como aqui é comprimento 2, ele vai ser 2 vezes o i, né? Analogamento eu faço no j, ó. Então, quando eu projeto, ele vai ser 2 vezes o j. Ou seja, esse vetor o q, ele vai ser 2 vezes o i mais 2 vezes o j. Por quê? Porque isso aqui mede justamente a projeção, né, do comprimento do vetor na direção do vetor i. E isso aqui mede o quanto eu tô projetando na direção do j, né? E aí isso facilita a nossa vida justamente pelo fato do i e j ter comprimento 1, né, serem vetores unitários. Então, outra forma da gente representar esse vetor nessa base canônica seria usando essa notação, tá bom? Então, observe que a gente tem aqui, na verdade, né, esse aqui é o ponto 2, 2, né, ou seja, x é igual a 2, y é igual a 2, né? Então, a gente observa que quando eu considero essa base, que eu tô chamando de base canônica, ou base padrão, né, pra o R2, eu tenho aqui uma identificação, né, entre os vetores e os pontos. Então, é exatamente isso, por exemplo, né, a gente enxerga dessas duas maneiras, ou seja, o R2 é um conjunto de pontos da forma x e y, né, tal que x e y pertence aos reais, mas também eu posso enxergar o R2 como sendo um conjunto de vetores, que é escrito na forma, ó, v1i mais v2j, onde v1 e v2 pertence aos reais. Então, essas são as duas maneiras, né, que a gente pode encarar o R2, tá? Aí, veja, quando você diz, beleza, professor, tranquilo, compreendi, essa aqui é a base canônica, ela é boa porque o comprimento dela é 1, né, dado o ponto aqui, eu consigo identificar. E quando eu passo pro R3? Bem, aí não tem nenhuma dificuldade, o que eu vou fazer agora é considerar um eixo saindo, né, ó, se eu for desenhar aqui, então, ó, eu vou continuar desenhando aqui os eixos x e eixo y, só que agora eu vou pegar, ó, porque pra gente ter uma base pra o R3, lembra, a gente tem que ter três vetores que são li, né, aqui eu vou chamar de eixo z, então, ó, eu continuo aqui com o meu vetor i na direção do eixo x, o j, e o vetor que vai estar aqui, ó, na direção em que eu estou considerando uma reta que é perpendicular tanto a x como a y, tá? Aqui, elas estão fazendo 90 graus, eu vou chamar esse vetorzinho aqui de k, certo? Então, pra o R3, a base canônica que a gente vai considerar são os vetores i, j e k, tá? Em que esses vetores são unitários e perpendiculares entre si, tá bom? Essa é a caracterização da base canônica para o R3, para o R3. Beleza, então, tranquilo, professor, né, a mesma ideia, eu só tô fazendo a extensão, isso. Então, só pra gente fechar essa parte aqui, né, eu quero apenas chamar atenção que agora quando eu tô considerando esses vetores no R3, eles vão ter uma coordenada a mais, por quê? Porque agora, ó, observe que quando eu tô no R3, o vetor i, eu posso escrever ele como sendo o quê? 1 vezes i, mais 0 vezes j, mais 0 vezes k. Beleza, professor, então quer dizer que eu posso representar ele como sendo, ó, 1, 0, 0. Isso aí, certo? Essa é a representação. E o vetor j, professor, vamos escrever aqui em cima pra ficar melhor, ó, o vetor j, eu vou escrever, ó, 0 vezes i, mais 1 vezes j, mais 0 vezes k. Ah, professor, então quer dizer que o vetor j, ele é representado nessa base, o 0, 1, 0. Exatamente, tá? E, por fim, né, o vetor k, eu posso escrever como sendo, 0 vezes i, mais 0 vezes j, mais 1 vezes k, ou seja, qual é a representação dele? 0, 0, 1, tá? Então, é dessa maneira que a gente representa os vetores da base canônica na própria base, ou seja, as coordenadas desse vetor na base. Então, observe que isso aqui, né, a gente já ajudou essa parte de coordenadas. A gente apenas está definindo no sistema que a gente está chamando de sistema de coordenadas canônico pra o espaço que a gente está considerando, que nesse caso aqui é o R2 e o R3, tá bom? E aí, o que é que a gente vai ganhar agora? A gente pode fazer uma abordagem algébrica com relação à soma e produto por escalar. Como é que vai ficar? Vamos ver. Então, a operação com vetores agora, com o sistema de coordenadas, né, a gente vai sempre, né, considerar a base canônica, em geral, eu vou pegar um vetor A, tá, de coordenadas A1, A2 e A3, e um vetor B de coordenadas B1, B2 e B3, né? Então, sempre reforçando, né, que como a gente já viu até agora há pouco, a gente também pode escrever esse vetor dessa maneira, A1, A2, A3. Desde que não se tenha dúvida qual é a base que a gente está considerando, tá? E, assim, uma coisa bem comum, quando você estiver fazendo algum exercício que não é dito qual é a base que você deve considerar, então é a canônica que você vai considerar, tá? Então, aqui também, analogamente, né, eu escrevo como sendo B1, B2, B3. Pronto. Aí, pessoal, fica bem simples a adição de dois vetores. Professor, como é que eu vou somar? Eu vou sair somando coordenada a coordenada, tá? Então, ó, eu vou somar aqui, ó, A1 mais B1 na direção do I, mais A2 mais B2 na direção do J, né, ó, mais A3 mais B3 na direção do K, tá? Então, essa é a soma que a gente vai fazer. Aí, você diz assim, beleza, professor, entendi aí, só eu somar coordenada a coordenada, isso aí vai me dar, né? Só também, reforçando, né, que eu posso escrever usando essa outra anotação, ou seja, eu também posso escrever, ó, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, né? De certa forma, é uma maneira mais econômica da gente escrever, né, esse vetor aqui, uma vez que a gente sabe qual é a base que a gente está considerando. E isso aqui é importante também pelo seguinte, porque você me diz assim, professor, você definiu na aulas anteriores a soma de vetores de forma geométrica. Então, a minha dúvida é o seguinte, professor, essa definição algébrica que você está colocando aqui realmente é igual à geométrica, né? Então, vamos ver, vamos pegar um exemplo aqui e vamos ver se, quando eu pegar dois vetores, faço a soma algébrica, vamos ver se acontece igual à soma geométrica que a gente definiu em aulas passadas, tá? Mas, antes disso, né, eu quero só complementar aqui, ó, que a gente também tem a multiplicação por escalar. Eu vou pegar X, um número real, multiplicar por um vetor, Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou multiplicar todas as coordenadas por X, tá, pelo escalar. Ou seja, fica X, A1, ela entra em todas as coordenadas. X, A2, X, A3, tá? Então, vamos para o exemplo para a gente poder tirar essa pulguinha atrás da aldeia. Então, esse é o exemplo que eu trouxe aqui. Preferi escrever. Veja que eu estou com vetores no R2, tá? Por que, professor? Só por uma simplicidade e para diminuir os cálculos, mas funciona da mesma forma. E também, quando a gente for fazer a representação geométrica, né, da soma, para também ser mais fácil fazer essa representação para que vocês possam visualizar aqui realmente coincidência. Então, veja o seguinte, eu quero primeiro, ó, somar o vetor com A, mais o vetor B. Então, ó, A mais B, o que é que eu faço, professor? Basta somar a coordenada a coordenada. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2I mais I. Então, vou somar 2 mais 1. Ah, e um detalhe é esse, né, ó, quando não aparece aqui o número, é porque o coeficiente é 1, ou seja, a coordenada na direção I vale 1, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 2 mais 1. 1, 2 mais 1I, mais J, ó, agora adição só, a direção J, ó, 1 menos 2, ó, 1 menos 2, J. Agora, a gente efetua aqui o cálculo, então vai ficar, ó, 3I, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, como é, eu também não preciso colocar, eu posso colocar só menos J, tá? Poderia colocar menos 1 J, professor? Pode, entendeu? Não tá errado, né? Mas é o comum, porque 1 vezes J é o próprio J, né? Então, é o elemento neutro da multiplicação. Então, por isso que a gente coloca só o menos 1. E aí, lembra que a gente também pode escrever esse vetor dessa 5 forma, né? 3 menos 1. Tá bom? Antes da gente fazer a representação geométrica, eu vou fazer aqui, né, esse segundo exemplo aqui. Ou seja, 2 vezes o vetor A. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse vetor por 2. Então, ó, a coordenada aí vai ficar, ó, 2 vezes 2I mais 2 vezes 1J. Tá? O vetor 2A, né? Escrevei lá aqui. Então, ó, isso aqui é igual a 2 vezes 2, 4, 4I, 2 vezes 1, 2J. No alugamento também a gente representa ele como sendo 4, 2. Beleza, professor? Show! Agora vamos ver se realmente isso aqui condiz com o que o senhor falou pra gente geometricamente em aulas passadas, tá? Pra soma, né? Vamos fazer aqui o eixo. Ó. Então, pra gente fazer isso, o que é que facilita a nossa vida? É justamente a gente enxergar, né, o vetor com essa representação. Né? Isso que vai facilitar. Então, veja, o vetor A, eu vou escrever aqui em cima ele, ó, o vetor A eu posso olhar ele como sendo 2, 1. E o vetor B, eu posso olhar como sendo 1 menos 2. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar os pontos 2, 1. Então, X é igual a 2 e Y é igual a 1. Ou seja, vai dar esse ponto, né, só que isso aqui é o vetor, né, que sai da origem e vai até lá. Ou seja, é o vetor, aqui é a origem, né, o O, deixa eu chamar esse ponto de P, OP. Né? Esse aqui é o vetor A. Para marcar o vetor B, ó, eu considero a coordenada X igual a 1. Tá aqui. E a coordenada Y igual a menos 2. Tá aqui embaixo. Então, traço estejo aqui, pego a interseção de ambos, né, ó, aqui eu traço paralelo ao eixo Y e assim paralelo ao eixo X. Aí a interseção é onde é o ponto. Então, eu traço, ó, um vetor partindo da origem. Então, esse aqui é o vetor B. Tá bom? Pronto, eu vou fazer a soma geométrica, tá? Bem, a soma geométrica, eu posso pegar, né, digamos, pegar esse e colocar aqui no final, mas se a gente lembra, lá a gente viu a propriedade do paralelogramo também, para fazer a soma. Ou seja, como assim, professor? Eu transporto, ó, paralelamente, né, ó, esse vetor para cá e esse vetor para cá, né? Eu trago esse vetor para cá e trago esse vetor para cá. E aí, é... Deixa só eu fazer melhor aqui o desenho. Como eu não usei uma régua para medir exatamente aqui, vai dar uma pequena diferença, mas tudo bem. Então, pela regra do paralelogramo que a gente pega da soma, a gente tem que... Esse aqui, né, é o vetor A mais B. Tá? Beleza. E aí, justamente, ó, como eu falei, né, a gente não tem uma medida aqui, não pegou exatamente, mas, veja, o que eu vou chegar é justamente X igual a 3, né, que seria esse ponto aqui, né, deixa eu só trazer ele para cá. E Y igual a menos 1, certo? Ou seja, essa coordenada aqui dele. Tá bom? Então, quando você estiver fazendo aí no seu caderno, você faz usando uma régua, marca bem direitinho cada medida, que aí você vai ver que você vai chegar exatamente, né, geometricamente ao ponto 3 menos 1. Então, de fato, as noções que nós estamos apresentando, elas são coerentes, elas têm sentido. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, sistema de coordenadas, como fazer soma de vetores e multiplicação por escalar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, ou então, manda lá no meu Instagram, ou entra aí no grupo do Telegram, eu vou estar à disposição para esclarecer a sua dúvida. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.